Mais um dia das mães chegou. É, e muito do que a gente imaginava fazer, saiu totalmente diferente. Ninguém contava com o inesperado, mas o instinto de mãe sempre dá um jeito. Nos reinventamos e se pudermos tirar algo de bom desses tempos, é que ficamos bem mais próximas dos nossos filhos. Nossa rotina com certeza ficou diferente, mas o que é bom seguimos fazendo. Mais um ano estamos aqui, na sapataria Lago Azul, para escolher o nosso presente. Afinal, a gente merece. E vamos continuar na luta, porque mãe de verdade é assim, está sempre pronta para o que der e vier. Sapataria Lago Azul, autêntico presente para mães de verdade.